Junte o seu combate E sejas malena Ô Franci Eu fui olhar a live lá Tipo, não tava saindo o som Não tava saindo a sua voz É, eu vi lá Eu tava vendo Ainda bem É, só saiu teu áudio aí, tudo nada Agora vamos ver essa E tipo, do nada aí, todo mundo caladão Pra quem quer um esquizofrênico, fala só O cara nem avisa que tá em live Ele só entrou aqui Mãe Mãe Eu te amo Eu te amo Mãe, eu te amo É, o quê? Eu te amo, mãe Meu Deus, mãe Ô mãe Ok Ok, um salve pra mãe do Quem foi que falou que eu buguei? Skyline Skyline Um salve pra mãe do Skyline Um salve pra mãe do Skyline Ô Franci, na moral Aceita aí Na humildade Aí sim, valeu Ô mano Tua voz é muito igual A do pai do Nobru, véi Caralho Dá até um Trego no meu Fiquei Que cor Olha o maluco Caralho, mano Beleza, mas não chora Eu jurava que ele tava com aquela capina azul na mão Agora que eu abri o outro olho Que eu vi que é uma M4 Meu Deus do céu O cara tá um pouco cedo Dá pra upar essas M4 aí? Não, cara É a K, viada É essa daqui, ó Calma A que sai o raio da mão é a K Não é essa daí, não O cara tá viajando na maionese É essa daí, ó É essa que eu tô É o choque Fica preto Irada Mas vai de novo ali Não Tem quantas pessoas te vendo na live Quantas pessoas na live Pô, você que tá vendo a live Mama meu outro Não Não, eu tô dizendo A pessoa que tá vendo a tua live Vem me dar uma mamãe Nossa Eu sempre falo Bombadão Grandão Fedoreno Ele nunca Fui 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 Obrigado. 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 Vai tomar nos olhos de vocês, caralho! Ai, Gabriel, fica me zoando mesmo. Caralho, esses caras estão te gastando, hein? Só porque eu não tenho. Fapei isso aqui. Obrigado. Foi o melhor da partida. Ai, meu ator, só teve no Thunder. Nossa, PID, gente, nossa. Nossa, nem percebi. Oi? Perdeu aí, gente. Gente, não vou avançar não, que eu sempre morro aqui, mano. Ó o Franco. Mano, ela desiste muito. Ai, desgrama. Ali, tem dois ali, Biel, né? Ih, cadê tu? Nossa, eu dei 200 capas no cara, velho. Não contou, mano, que isso, velho. Cadê o Vinícius? Nossa, quem foi que você... Não acredito, mano. A Ju morreu com cara de famas, velho. Foi eu que morri com cara de famas? Ai, gente. Tá bom. Caralho. Fica só isso aí, meu filho. Fica me zoando, né, Gabriel? Vai ficar sem comida. Vou falar pra... Vou falar pra minha mãe não levar a marmita pra você. Eu tô com fome. Caralho, velho. Obrigado. Ei, ele é com comida de verdade, ele é meu primo amor. Tu tá fazendo live? Foi mal aí. Depois tu me fala... Ai, sacaram uma bomba aqui em mim, grita. Depois tu me fala qual que é o... Ah, entendi. Tô andando igual um pirotonto, né? Mas tá bom. Cadê os outros caras? Ah, tá aqui. Ai! Ai, meu corpo! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Vai, meu! Fala de mim! Vai, meu, fala de mim! Parece que o cara tava bem na parede. Não, o cara tava desvindo na coluna, velho. Tem coisa não, mano. O cara tava desvindo na coluna, velho. O cara tava desvindo na coluna, velho. É, mano, não tem condição do, velho. Porque o cara só pode tá de hack, velho. Porque eu dei dois caras nele e ele não morreu da fama. Só denunciar, só denunciar é fácil. Ele bateu tudo? Eu denuncia, sem dó. Ai! Peraí, Gabriel. Deitei um. Vou não agarrar nada. Tem um lá atrás, mano, eu acho. Não, não. Dizinho. Deitei um. Gritou, já tuquei que até o final dele. Ai, filha de finga. Olha ali na parede, vigiando ele, olha Nossa, tem que ver Ah, tá na parede, viu? Ai, desculpa, mas ainda bem que ele botou gelo Que ele me deu um... Tá dando volta aqui, ó Cala aí, lá Ai, querida puta Vou deixar o like Eu julguei, julgo Ô, Pró Você tá fazendo live onde? No YouTube? Eu vou pegar o telefone dele pra me olhar pra ele Ei, França, você tá fazendo live no YouTube? Como é que tá? Vou se inscrever lá e vou dar um like pra você lá, moleque Eu vou entrar aqui também Eu vou entrar aqui também Eu tava pegando o monstro de telefone aí, meu Eu tô muito ruim, mas um dia eu sonho em fazer live pra mim, cara Eu tô muito ruim, cara Eu tô muito ruim Viu, colega? Tô falando, mano, que o cara é hack, é o hack, mano, é o hack, eu vou, eu sei lá que, não tem condição, é aquele hack, se aquele cara não for hack, não existe hack, mano. Olha lá, não tem condição. Não tem condição. Ele, ele saiu, pô, ele, a internet tá muito ruim aqui, ele saiu. O Viu, saiu? Saiu, a internet tá muito ruim. Aqui em casa deu uma melhorada, porque de manhã tava só de alho, só de alho e córrego. Aqui na casa dele é ruim a internet. Eu vou entrar aqui agora, eu, eu, peraí. Esperem rapidinho que eu vou dar uma olhada lá. Ah, atendi. Ô, Pia, bota na televisão. É isso aí, né, tropa? Opa, aperta a botão errado aqui. Cadê os meus parceiros? Cadê os meus parceiros? Ainda eu saio ali, o Google. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Da hora, meu querido. Agradeço por se inscrever no canal, hein? Que Deus abençoe você e sua família, irmão. Tamo junto. E aí, trouxe. Só peço desculpa pra vocês aí, tá ligado? Tá dando meio uns lag aqui, né? Pra mim aqui, pra jogar aqui, é que eu tô gravando uma live pelo celular, entendeu? Mas amanhã eu vou entrar numa live já pelo PC mesmo. Então já fica mais light pra jogar, tá ligado? Ó, forte abraço, Marta. A Ju tá jogando aí um CS aí, ó. Com nós aí, ó. Menino da hora aí, jogando com nós aí. Ô, Vinícius. Forte abraço aí pra Guilda Suicide aí. Vou pegar o CD aqui, irmão. Vou adicionar o C aqui, fechou? Tchau. 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 Junte-se ao combate e seja uma lenda. Tchau. 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 Pagastão, ó. O tropa vai dar uma bugadinha pra vocês aí, mas eu vou dar uma entrada na boiaca aqui. Preciso ver o negócio. Velho, por isso que eu não gosto muito de gravar pelo celular, tá ligado? Vocês estão nos comentários aí e eu não tô conseguindo, eu já não tô conseguindo mais ler. Por isso que gravar pelo celular, cara, é osso, velho. Aí, consegui pegar aqui. Ô, Pelão, firmeza, meu parceiro. Sou de São Paulo, meu parceiro. Gabizinho, firmeza, Gabizinho. Da hora. Gabizinho Zica. Ei, Gabizinho Pelão. Só tropa em cena, hein, cara. Sou nego da hora mesmo aí, agradece aí, ó. Os que estão se inscrevendo no canal aí, que Deus abençoe cada um aí mesmo, de verdade. E tamo junto, tropa. Aí, ô, meu parceiro, eu vou... Cadê? A Marta. Vou adicionar aqui, Marta. Seu ideia aqui, Marta. A Marta é a Ju. Ei, Ju. Ju é pelona. Vou adicionar você aqui, Ju. Firmeza, Ju. Pegue a sua ideia aqui rapidão. Tropinha, só parei aqui pra mim pegar o ID aqui, beleza? Pra não ficar tão exposto aí. Não sei, às vezes a Gabizinha... Gabizinha não, né? A Ju. A Caju não quer passar o ID dela pra ninguém. Fechou, tropa. A Anai tá aqui em live ainda. A Anai tá aqui em live ainda. Isso, a gente fez. A gente fez muito chute aqui. Mas, olha, eu gosto de outros, tá? Ele está de mão. É. Tá, então, beleza. E aí eu vou continuar... Comprindo, meu cusinho, meu cusinho. Ficou no dia, porque eu fiquei aqui. Eu fiquei aqui, eu fiquei aqui. Ficou à vontade. Você não fica à vontade. Na boa. Sim. Ficou. 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 Aí Ju, tá mandado o convite aí pra você, beleza Ju? Aí ó, forte abraço aí ó, forte abraço aí pro Vinícius, pra Ju, papelão, forte abraço aí pra todo mundo aí, agradece aí pelos inscritos aí em tropa, que Deus abençoe cada um aí, abençoe vocês, a família de vocês aí, e tamo junto, tá ligado? Aí Ju, te mandei o convite lá em Ju, só aceitar lá, parceirão Neto, tá insano, bora Opa! Salve, salve! Pareceu viagem agora, Zé! Me dá? Tá off! Não, tá montando o grupo Não, tá montando o grupo Não, tá montando o grupo E aí? O último é aquecido, aquele, aí, no bolo Vai começar E aí, Telfinha Salve, salve, nós aí, rapaziada Tamo junto Rapaziada, deixa aquele likezão aí pro França, hein Se inscreve aí no canal Tamo junto Bom, França O cara tá incubando uma sala Vai fazer com 100 milhões de inscritos que ele tem Ele tá estourado, menino Calma, equipe aí, pessoal, machuína, pode trocar aqui É, viado Ele quer rogar agora o dox É, viado, eu fudei Mas me liga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra aqui de quatro Ô, Google Oi, brother Oi, brother Oi, brother O França parece O França parece um frango com a Zayme Manda o França fazer com o França O França parece um frango com o França Não tem grado, né Que é, brother? E aí, brother? E aí, brother? Tem certeza? É Tem um amigão com a do Pri, mas acho que ali está lá no Porto de Nelmato Grosso. O Porto de Nelmato Grosso é. Porto de Nelmato Grosso é uma porrada bro... Esse cara está saindo de 37. Toma, trouxa. Toma, trouxa! Ajuda aí, ajuda aí, o G18 Deitei uma Toma Eu posso até morrer, mas eu tenho a certeza Que o Kindai é gay Não, atira Ativa, ativa o C7 Farta aí Tem certeza Vai, experimente isso aqui O que você falou, velho? Que merda, sei lá Você viu, meu amigo, eu ando por aí Tem certeza Ah, velho, vai tomar no cu Tem que ser um baiano, velho O baiano só faz essas coisas, velho Olha aí o baiano, hein Olha aí o baiano Tem certeza? Calma, 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 calma Tá com pressa, velho Tá com pressa Desgraça, mano Calma Calma, 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 calma Tem, eu Olha as costas, os quatro com a mesma roupa Que porra é essa? Os quatro tá com a mesma roupa Os quatro é da mesma guilda É, broda Eu fui, caí Eu tô aprendendo, eu tô aprendendo Eu vou focar de seguida Tem certeza? Se eu aprender isso aqui, eu vou botar o nome de João Eu vou botar o frango Eu sou do Paternó, Mato Crescento Caralho, mano, aquela mulher lá Ela é bonita, só que ela é casada Ela podia ser casada Imagina, o cara O cara pegando uma mulher e ela falando Que a voz do Google Ave Maria Você tá igualzinho ela Só que na versão com Alzheimer Voltando do crack A marca, ela fez desgraça Eu morri, salva Vai salvar mais custa Segura o dedo Seguro o dedo Oh, o dedo Amara o dedo Seguro o dedo Segura o dedo Amara o dedo Cara, esse é o quê? O kindai? Pelo menos ele é o ilegal se que a gente faz caralho, quem daí? você é muito burro, velho o que daí é muito burro eu finalizo o kill dele, ele vai ruxar que desgraça, tá com pressa, velho tem certeza? tem certeza? o cara tá com pressa, que desgraça finalizo o kill do cara pra ele não descer, pega e ruxa ah, velho, mas para aí, você tá parecendo um doente, mano mas cê viu, né, que eu finalizei na moralzinha tem certeza? tem certeza, brother elas te amarram show o frango tem ideia? isso pode retardar tem ideia? tem ideia? tem certeza? tem certeza, brother tem certeza, brother ah, ah, vai exprimir nisso aqui ah, ah, vai, só tá assim, vai tem certeza? chama meu pau de vergonha e toma vergonha na casa vai, brother tem certeza? ah, minha baobal filho de rapariga vamos lá ai, o cara, ai, o cara aqui, mano por favor, velho os caras tudo correm, mano vocês é fralda, velho quando é pra lutear chega em menos de 10 segundos quando é pra ajudar todo mundo some aí, cala a boca quem dá? o menino dá sem ser afiada dá de salvar, game dá de salvar, game dá, mano agora não dá mais não tá com medo? você tá com medo do cara, zé? relax, relax, relax relax, as coisas vão mudar ah, brother poxa, brother eu tô matando os caras e só vendo o chá tem certeza, mano você tá parecendo a mulher voltando do Alzheimer oh, brother kkk, kkk, kkk tem certeza, mano tem certeza dá uma risada, hein, Google kkk, kkk, kkk ela vê você pra não entender se ela xinga ou se ela fala, moço acabando com a minha reputação caramba, todo mundo junto tem só sempre, sempre tem que ter um sempre o número um é o mais viado que fica separado ai, tô mandando joga a granada, hein iiiiih 36 anos, mano pular a janela pô o jogo 36 anos o jogo morre na, morre na caramba, véi ou, o Fran se faz ou, ou não vou salvar mais não na moral, mano eu falei olha a granada ó, o Fran se vai no rumo da granada ah, filho da puta, mano pô, mas ainda vai perder, velho carai, nós é ruim mesmo, hein tem certeza viu, você tem certeza, né a doida é a doida é a doida é o que tá com menos kill e tá falando de jogar sério paró, paró, paró que da puta eu tô rogacei agora, porra não tem certeza né as aves grega a boca um minuto vai cair 3 uma vez dá o curso cair pra granada grande é até bolsos caralho vem que daí é muita gê Neto desgreta viado ele jogou já ele jogou já em todo lugar menos onde dava para trancar é muita gelo tá tu tá não tem certo mano para a granada a granada a granada entrou dentro do CR7 seu retardado que eu tava dentro do CR7 seu lixo eu tava lá dentro e não morri tá bom vai chorar e esse filho dá para tomar animais para cá antes pau no cu e não dá para ganhar já tem que eu ganhar nosso pezinho não quer jogar sério certeza não quer jogar sério vocês uai eu matei quatro eu matei quatro tenho certeza e logo essa porra aí desgraça e aí tá segurou o dedo e agora E aí Ah não vou entrar na escada desse cara vou falar segura o dedo na minha rola mano tá lá muito ruim não é muito ruim não é muito ruim E aí Kenia a ég finn ela. E aí Eu fras Bara má hangi? E aí E aí E aí G E aí Alvegar E aí E aí E aí En Þaðu að O neto. Ô, ô, o Franci. O NexTi, ó, ele paga maior pau pra um tal de Zeca. Hein? Eu e o Franci, a gente foi jogar um quadricota, a gente tomou um couro, né, Franci? Mas e a sala que você criou pro Zeca? Hã? E a sala que você criou na live do Zeca? Então...